Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui, nós levantamos umas duas horas da tarde Aí eu fiz o almoço, fui arrumar a casa E agora está preparando para... Chover! 5h35, mas não vai dar, são 4h36 4h36 da tarde E meu amorzinho está um pouquinho doente Está um pouco com a garganta inflamada Ele está aqui todo, está meio gripado E ele também tem a sinusite Aí quando ele fica gripado e mistura tudo com sinusite Aí ele fica um pouco ruim Ainda agora eu fiz um remédio para ele com o tal de romã Ele está tomando E agora parece que já enxoveu um pouquinho, né? Vou mostrar para vocês, pessoal Como é que a gente faz para gravar os vídeos, tá? Aqui, você está vendo essa bagaceira aqui É porque a gente assiste Fica o notebook aqui em cima da cama Que a gente assiste normalmente até tarde da noite A gente passa a noite quase toda Normalmente é acordados Porque tipo, eu trabalho a noite quase toda E quando eu estou trabalhando a gente fica assistindo filme aqui Fazendo alguma coisa Gravando os vlogs, gravando vídeos aqui Para poder postar para vocês aí, tá? E daí fica essa bagunça aqui E normalmente, na maioria das vezes Eu fico segurando o celular assim com a mão Tipo assim Só que daí fica tremendo muito, né? Treme muito e não fica muito legal E agora a gente está usando a técnica De colocar o tripé em cima da cama, ó Tem o tripé aqui Esse tripé aqui é de gravar vídeos Aqui em cima Aqui em cima ele não pega o celular Não presta para encaixar o celular Porque ele só pega as câmeras As outras camas Câmeras, a Sony Vlog Que é a minha gravadora Minha filmadorinha Mas daí eu pego e ponho o pente Aqui embaixo E coloco o celular, ó Para encaixar aqui E aí coloco ele de frente para lá E aí fica filmando a gente E fica bom danado, né? Não, pequena? Fica legal? Fica Esse chapéu aqui é porque eu estou gripado Eu disse para pegar um chapéu lá bonito Mas ele não A gente está aqui para finalizar o vlog de hoje Na verdade o de ontem Que a gente Acho que é ontem, né? Foi ontem? Foi ontem Antes de ontem Ontem porque já passou É porque já passou A gente aqui é uma confusão danada Às vezes a gente não sabe nem qual é o dia da semana Tipo, é segundo ou é domingo A menos que a gente fique olhando no computador Alguma coisa assim Porque a gente perde a noção Porque a nossa rotina Ela é totalmente diferente Da rotina padrão da maioria das pessoas Porque tipo A gente não trabalha fora A gente fica aqui em casa mesmo Para mim todo dia domingo É A gente não sai muito assim para os lugares É raridade Só que não vai resolver alguma coisa mesmo E também a gente Passa a noite acordado Trabalha a noite toda E dorme durante o dia E aí faz essa troca toda Por exemplo, agora já são Vai dar três horas Vai dar três horas Por isso que a gente está fazendo essa confusão toda Porque no caso já passou o dia E durante o dia todo A gente não gravou o vlog E agora nesse exato momento A gente está finalizando o vlog de ontem Que na verdade é de antes de ontem Que a gente não finalizou E a gente fala uma junção assim E aí coloca aí para vocês E se a gente não falar Vocês nem sabem que foi gravado em dias diferentes Mas a gente está revelando isso aí Eu estou aqui todo bagaçado desse jeito aqui Com esse chapéuzão muito doido aqui De camisa Que é uma raridade Apesar de estar fazendo um pouco de calor É porque já é pouco tarde E eu não posso pegar a friagem E eu já briguei para ele banhar cedo Mas ele não banhou ainda Está dormindo É, estou gripado Mas eu banho, tá? Banha Estou dizendo assim Que ele banha só de Tipo assim, para dormir Eu digo Banha cedo hoje Para poder Porque você está gripado Mas ele não banhou Aí agora vai ter que comer A de madurada E o que eu faço? Aqui na nossa rua não tem água encanada E muito menos um chuveiro elétrico, né? Como é que vai ter um chuveiro elétrico Se não tem água no chuveiro? E aí o que eu faço? Eu tenho que esquentar a água Para ele banhar Eu vou falar Eu tenho que esquentar a água Para ele banhar Principalmente porque Ele não Mas porque ela quer esquentar Ele não está podendo banhar na água fria Mas eu não forço ela Ela que quer esquentar E eu gosto Ele gosta Ah, até na hora que não está assim Ele não está doente Ele gosta É porque, não Fala sério Eu quando eu tiver A condição Ou morando em um lugar Que possibilite Que tenha o menos água Na minha rua Eu vou Eu acho que eu vou ter um chuveiro Porque eu gosto demais De banhar na água quente Eu só banho na água fria mesmo Porque E eu amo água fria mesmo Ela já é o contrário de mim Eu gosto Só que eu Não Eu gosto de banhar na água quente Olha sua cara Eu como você já viu No vídeo de ontem Que ela gravou No começo E na agora Na verdade Antes de ontem Sei lá A primeira parte do vídeo A primeira parte do vídeo Ela estava Ela falou que eu estava gripado E me mostrou E de fato Eu estava muito Daí eu já melhorei Mais um pouco Estou me sentindo Um pouco melhor Mas ainda assim Eu estou É porque hoje Eu comprei o remédio E tem a questão Do roteador Que a gente falou Que estava com problema De roteador A gente estava Se vocês viram Nossos vídeos anteriores Viram a gente falando Do problema De um roteador Se você não viu ainda Veja nossos vídeos Outros vídeos Entra aí no nosso canal Procura aí No Google Procura aí na internet Por Casal Mozim Que você vai encontrar Um monte de vídeo nosso E procura aí No Facebook também Na nossa fanpage Que tem outros vídeos anteriores E aí você pode acompanhar E entender melhor Dessa nossa loucura toda De gravação de vídeos diários Tá bom Mas nos vídeos anteriores A gente falou Que a gente estava Com problema De roteador Abaixinha até Não estava Na internet Não estava gostando muito Claro que não Como é que eu ia gostar Eu acostumado com internet De repente Ficar sem internet Então A gente conseguiu Resolver o problema Como você viu Na parte do vídeo anterior A gente foi no correio Pegou um cartão Blá 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 Durante o dia Ontem no caso Eu fui lá Num site De classificados E coloquei lá Que eu estava Precisando de um roteador E foi um carinha lá Que colocou lá Que tinha um roteador Daí eu entrei em contato Com ele a noite mesmo Me batendo Conversando lá E aí no outro dia Que no caso foi ontem Eu fui E comprei o roteador E graças a Deus Deu certo Eu pegar o roteador Novinho em folha Por um precinho Acessível Se eu fosse comprar Aqui na cidade O roteador Ia sair quase Uns 200 reais E eu comprei E eu comprei por menos De 100 reais Eu vou mostrar Aqui agora Nesse exato momento Para você Esse roteador Aqui Esse aqui Vou mostrar aqui Mais direito Na caixa Para vocês verem Foi esse roteador Que a gente comprou Aqui Tá Ele é de 300 megabytes Ou seja É bom ele É de 5 dbi Ou seja É um dos bons Eu não sei se vai durar Muito Né Não sei se vai durar Muito Mas pelo menos As configurações dele É uma configuração boa Então é isso aí galerinha O vídeo Talvez ficou um pouquinho Meio comprido A gente quer pedir Desculpa aqui E a gente quer finalizar Esse vlog Nesse exato momento Mas antes de finalizar A gente quer pedir O que gatinho Se você tiver vendo Esse vídeo Pelo Youtube Deixe seu comentário Se inscreva em nosso canal Tem um sininho Aí Tem um nome Inscreva-se Aí tem um sininho Bem pertinho Você pode estar clicando Pra você receber As notificações E Comentários Dê seus comentários aí Pediu Pediu Então é isso E se você estiver assistindo Pelo Facebook Você vai fazer o seguinte Você vai procurar Em algum lugar Que tem um lugar Pra você curtir A nossa página Se você não curtiu ainda Curte aí A nossa página Tá Pra você receber A Próximas Publicações Da gente Também quero pedir Que você curta Esse vídeo Abaixo Tem um lugar Pra você curtir Pra nos ajudar Tá bom Deixa o seu comentário Aqui abaixo Dizendo se você está gostando Ou não Dos nossos vídeos Pode deixar o seu Elegio Não se esqueça A sua crítica Compartilhar Exatamente Pessoal Muito importante Que você estiver gostando De acompanhar Esses nossos vídeos Por favor Compartilha Ajuda a gente Porque no momento Que você compartilha Outras pessoas Passam a ver Nossos vídeos Passam a comentar Interagir E tudo mais E isso nos ajuda Dá motivação Pra gente continuar Gravando esses vídeos Diários Que a gente está gravando E ainda queremos pedir Também Que você Não se esqueça Nunca Tá bom De acessar lá O nosso site Só acessar esse endereço www.mozinho.net Como isso está aparecendo Aí na tela Então Esse foi mais um Vlog E a gente espera Que você esteja gostando Valeu Beijão Beijão Do casal Mozinho Lindo Lindo Eu? Você? Eu lindo Vai Vem Pra gente Jornal Jornal